E ainda aqui indo em frente com você, nós te contamos que o cantor MC Marcinho segue internado no Rio de Janeiro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória na última semana. Vamos com a Rafaela Cascardo, então é ela quem atualiza pra gente o estado de saúde do artista. Rafaela, bem-vinda. Oi, Elisa, obrigada. Olha, o cantor MC Marcinho, de 45 anos, continua internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio. Ele tem quadro de saúde estável, mas é considerado grave, ainda tem dados intensivos, de acordo com o último boletim médico divulgado. Ele deu entrada na unidade, foi internado no último dia 27, pra tratar de uma cardiopatia. É uma doença cardiovascular que atinge o coração e os vasos sanguíneos. Mas aí, na semana passada, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Ele, que também é portador da doença renal crônica, né, tem um quadro de saúde delicado já, vem fazendo diversos tratamentos desde 2021. E aí, na semana passada, teve, portanto, essa parada cardiorrespiratória e precisou receber, Elisa, o implante de um coração artificial. E ele vai ficar com esse coração artificial até conseguir um coração pra ser, de fato, transplantado. E aí, ele vai, enquanto isso, continuar internado. Essa é a previsão passada pelos médicos, pelo hospital, onde MC Marcinho está internado. Agora, a família do MC Marcinho faz uma campanha na internet pra conseguir doação de sangue para o cantor. Já há uma mobilização, viu, Elisa? Tem alguns famosos já participando, MC Coringa, MC Bob Rum. Foram dois funkeiros que já postaram nas redes sociais, fazendo doações para o cantor. A cantora Jojo Todinho, fora do Rio de Janeiro. Ela está fora do Rio de Janeiro, mas, através das redes sociais dela, também fez ali vídeos incentivando essa doação, que pode ser feita na Barra da Tijuca, no centro do Rio de Janeiro, ou em Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense. Todas as informações para essa doação podem ser encontradas nas redes sociais do cantor MC Marcinho, dono do hit Glamurosa. E a gente segue aqui acompanhando esse quadro de saúde dele e torcendo pela recuperação, Elisa.